O que é ser grande? Autor e narrador Eribaldo de Assis Como é ser grande? Perguntou a formiga Ao cavalo que pastava na pradaria Como é ser grande? Perguntou o cavalo Ao elefante que bramia Como é ser grande? Perguntou o elefante A baleia que das águas emergia Como é ser grande? Perguntou a baleia Ao mar no qual vivia Como é ser grande? Perguntou o mar Ao céu que nele se refletia Como é ser grande? Perguntou o céu Ao ser supremo que o criou um dia Como é ser grande? Perguntou Deus Ao amor que nele havia Vergonha É E aí E aí E aí E aí E aí E aí